Hoje no Minecraft estamos aqui pra começar uma nova aventura ninja Sim, eu tô aqui no servidor Naruto Fluxo que acabou de ser lançado E a gente vai começar uma aventura ninja que pode ser uma série Então gente, tem que ser já comigo? Tá aqui embaixo na descrição e o primeiro comentário fixado, ok? Porque isso aqui pode ser uma série aqui no canal Então comenta aí, vocês querem uma sériezinha tão com saudade de Naruto aqui? Vamos começar Gente, ó, eu entrei no servidor e eu fui teleportado diretamente pra cá Eu não entendi, foi nada, a gente vai descobrir junto Eita, mas eu achei... A vila... A vila tá toda destruída Deixa eu ver Pressione V para criar seu personagem, escolha apenas entre Yugi e Uchiha Vocês... Então tá, vou apertar V aqui Vocês já sabem claramente o que eu vou escolher, né? Não era pra eu tocar Chakra aqui, Febeu, não? Calma aí Aí, next Aí, aqui, ó Chakra, aí Uchiha Claramente você é Uchiha, nem sei Já, já eu já adapto minha skin Ok, ok A gente já fez o que a gente queria Ataque da Cube É no passado da vila Que legal Tá Ah... Causa em Konoha Chega... Eu... Eu... Gui chegou... Eu enxerguei que legal Gui chega em Konoha e vê que os edifícios estão em chamas Pessoas correndo em pânico E o giro da Cube Está a ressoar a seu fundo O que está acontecendo aqui? Konoha está sendo atacada? O Minato É a Cube Temos que agir rápido pra proteger a vila Como assim? O que foi acontecer? Um homem misterioso Mascarado nos atacou Enquanto A Kishina estava Tendo Naruto Gente, a gente voltou no passado de Naruto Que irado O selo que mantinha a Cube presa Estava enfraquecido Mas como ele poderia saber disso? Minato Hum... Venha rápido Comigo Primeiro precisamos impedir Que a Cube A gente vai... Eu vou ajudar? Eu vou ajudar o Minato? Loucura Tá Gui, a vida está em grande perigo A Cube está sendo controlada por um homem mascarado Precisamos de toda ajuda possível Ok, claro, claro, claro Juntos podemos Dentre essa ameaça Eu não tenho certeza não Que isso vai dar certo Tá Tem um narrador aqui Hum... É E assim O quarto Hokage Minato E o corajoso Gui... É Eu entrei pra história Se encontram na residência do Hokage Prontos para enfrentar O homem mascarado Contrava a Cube Ok Você novamente Por que você está fazendo isso? Por que você quer destruir a vila? Ele ri de uma forma sinistra Minato Você realmente não entendeu, né? Tudo isso faz parte de um plano maior Konoha deve cair em um novo mundo Para que possa renascer Eu não permitirei que você continue com essa destruição Eu... É... Eu pegaria a vila Todos que verem Todo custo Continuar Ok, o mascarado Olha pra mim Ele olhou pra mim Vejo que trouxe ajuda Não importa Não são páreos para mim, a Cube Que da hora A tensão cresce na sala Enquanto os dois Antigos conhecidos Se encaram Prontos para a batalha Vamos lá, continuar Gui Precisamos batalhar juntos Eu lidarei com ele Enquanto você ajuda A proteger os cidadãos Ok, perfeito Prefiro Sinceramente Porque ainda nem me treinei Não sou nada Forgem Sem o que eu sou Sem o poder que eu tenho Ah, o mascarado Ah, Egemon Chega de conversa Vamos ver o que vocês são capazes Ok, a batalha começa Minato usa suas técnicas de teletransporte Enquanto o Gui se prepara para suas tarefas A luta enquanto o Hokage Ah, e o mascarado começa A vila de Konoha depende do sucesso deles Será que o Gui e o Minato conseguirão? Estou pronto, estou pronto Tá, eu tenho que ajudar O mascarado Ah, então Ah, então você Veio Vamos ver Sai, pilantra Vamos ver se você pariu para mim Tá, tá Eita Minha vida, minha vida Minha gente, eu vou morrer Ferrou, ferrou Calma, calma, calma Calma, calma Eu vou morrer Eu vou morrer Eu estou com o 10 de vida Não, não, não Não, não, não Eu faleci Não, eu não acredito Mano, mas aí eu vou ter que enfrentar ela e ferrou Tá, calma A gente vai tentar de novo Eu achei que seria mais fácil do que isso Ok Calma Calma Eu vou ter que jogar bem Vou ter que jogar bem Ó, não está me encostando Não encostou Ok, um hit, dois hits Pilantra Mas, que isso, cara Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Mas aí, ferrou Ah, agora foi pior do que eu perdi nada É muito difícil, velho Eu sou só um nada Eu sou um nada Eu sou um nada Calma Não, não, não Não, não Calma É muito difícil Não, é possível É impossível É impossível Eu não aguento O que aconteceu? Eu perdi Eu não consegui Não acredito Eu perdi, gente É impossível Tá Ok Eu adorei a introdução Eu achei o máximo Foi muito irado Foi muito irado Só que eu quero entender O que aconteceu Tá, a gente vai continuar a história do servidor aqui agora Vamos lá, gente A gente teve toda a introdução E agora a gente tem que entender tudo o que vai acontecer Agora a gente tá no lobby do servidor E aqui que a gente vai ter respostas Eu tenho vídeo Eu vi que a gente tem que ter tp Colete seus tps para dar no boost na sua jornada Claro, Tsunade Me dê Eu não tenho tp diário Eu não tenho ainda Ah, eu tenho que ser guininho ainda? Seu tp inicial Prefiro Ah, ok, ok Então a gente tem que falar como jogar Ok, acho que é na introdução, né? Eu acho que é aqui, ó No aburami Vamos lá Bem-vindo, Gui Ao Mundo Ninja de Naruto Fluxo Nosso servidor é um oásis para os fãs de Naruto Eu percebi, cara Foi muito tirada a introdução Que desejam explorar, viver, aventuras emocionantes Dentro do universo de anime Diretamente em seu jogo favorito Com uma combinação única de mecânicas de jogo Elementos RPG Um mapa meticulosamente elaborado Estamos prontos para proporcionar uma experiência imersa Preparados para desvendar os segredos Ah, eu, ah E forjar seu próprio Para se tornar o verdadeiro Hokage Opa, gente, esse servidor tá me deixando importante Esse servidor tá me deixando importante Tem regras aqui, ó Não é permitido fludar Ah, não seja tóxico Perfeito, gente, ó Presta atenção se vocês não errarem É extremamente proibido compartilhar Ok Ah, para que o servidor funcione É liberado menções de alguns cargos Não ofenda Perfeito, gente Isso aqui é Isso aqui além de ser uma regra do servidor É a regra da sociedade Você tem que ser educado Ok, a gente precisa encontrar, gente O como jogar Barra mercado Para a gente vender E a gente tem que Fazer o como jogar Para a gente vender Para a gente aprender Aqui tá o Kakashi na minha cara Tá, vamos lá Olá, Gui Vou tirar todas as suas dúvidas Em relação ao servidor Ah, onde começa a história? Gente, eu vou atrás disso aqui Eu quero saber respostas Para começar o modo de história Primeiramente você precisará Ser um Genin Depois de se tornar um Genin Você deve falar com o Naruto Então a gente foi pro futuro? Tá A gente vai entender o que aconteceu A regra do servidor A gente leu A loja Eu tive a loja do servidor Como funciona A nossa servidor possui Uma loja única Com estoques modificados Que atualiza Que irado Ok Atualmente temos 10 Tiers de espada E também temos 10 Tiers Tá, depois eu vou explicar Isso aqui pra vocês Como jogar Naruto C Ok Ah, aqui explica O mod Naruto C Acho que boa parte Vocês já assistiram série Já sabe Ok Como apenas as habilidades Skills Ok, cada skill Tá, ijutsu, ninjutsu, genjutsu Ok, então isso aqui é do Naruto C Onde eu viro o Genin Isso eu quero saber É isso que é importante Você deverá ter a Warp Academia E falar com o Iruka Sensei Perfeito Como ganhar os pontos de treino? Derrotar bonecos de treino Evoluir seu rank Concluir missões no modo história Concluir sidequests Eventos e muito mais Perfeito Tá, então ele falou Que ia ir pro Warp Arena Então ele vai pra lá mesmo Vamos começar Gente, aquilo lá foi um sonho Teve coisa no meu chat? Eu tô achando que aquilo Que a gente teve foi um sonho Do passado O Warp Academia, né? Deixa eu ver Que legal que tipo assim Você não tem que ficar Você não fica perdido Porque te ensina tudo Iruka Sensei Tá aqui mesmo Vamos lá Vamos falar Ah, eu quero me tornar Fale primeiro com Hiroshi No portão de Konoha Encontrei o Pilanta E tá no spawn E não tá na abertura Na entrada de Konoha Então a gente vem aqui, ó Para falar comigo Primeiro, pegue seu TP inicial Agora liberar nosso TP inicial Obrigado Você quer ser meu TP inicial? Sim, eu quero ter meu TP Ah, seja muito bem-vindo Você é bem-vindo Tome aqui sua recompensa Complete Então, TP inicial Quanto que eu ganhei? 10 mil de TP Tá Ok Se eu upar 10 Eu sou maluco Vamos dar uma equilibrada, né? Gui Vamos dar uma controlada No que será divisão Tá, eu gosto bastante de Mind Ok 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 Gastamos tudo o que a gente podia Gastamos tudo o que a gente podia Tem a tecla para a gente pegar Esse aqui já tem o Sharingan Ok TP 100 mil Jesus amado Ok, ok Tá Agora a gente consegue falar com ele, né? Deixa eu ver Ah, aí sim Deixa eu ver, deixa eu abrir de novo Hiroji Olá, você me parece familiar Você é um membro de Konoha? O que você tá fazendo aqui? Eu apenas quero me tornar ninja Quero ler a história Eu apenas quero me tornar ninja Quero ler a história Eu quero saber da história Porque eu quero saber o que aconteceu Eu, eu morri lutando Isso que eu quero saber É essa a minha informação Que eu estou louco Eu morri lutando contra um homem mascarado Como estou aqui Como a vida está atacada Morto lutando contra um homem mascarado Você deve se ter batido a cabeça Konoha está em paz há semanas Não, eu lembro claramente Ele me atingiu Sim, sim Eu acabei Eu fui eliminado Isso soa como um pesadelo Você deve ter tido Um sonho muito realista Mas para dizer Eu tô real A dor, a escuridão Tudo Às vezes sonhos podem parecer mais Confia em mim Talvez você esteja certo Mas algo Não parece certo Preciso descobrir O que realmente aconteceu Primeiro você vai precisar De se tornar um ninja de Konoha Ok, obrigado Vou procurar o Luca sensei E me tornar um ninja Então realmente foi um sonho Mas foi Foi real Vocês Vocês viram comigo Foi real, não foi? Que irado Tô empolgado Tô empolgado Tô empolgado pra ser um ninja Gente, ó Tá no naipe de melhores séries Que a gente já fez aqui Olá, Gui O Hiyoshi falou sobre vocês Tá pronto pra se tornar um genin? Desça as escadas da academia E complete os desafios Que eu preparei Eu tive um sonho estranho Eu lutei contra ele Foi tão real Sonhos podem ser intensos, Gui Todo mundo tá em negação aqui Foi real, gente Mas agora Concentre os exames Tá bom, tá bom A gente tem que concentrar os exames Que a gente tem que passar Mas adoro Eu não consigo esquecer meu sonho Não, eu vou continuar a história Entendo, Gui Mas deixei isso pra depois Agora vai Mostra seu potencial Boa sorte Ok, Luca sensei A gente está prestes a começar A saga clássica Porém, eu vou dar uma olhadinha Nas coisas do servidor Só pra gente conseguir Uma vantagem Se eu não me engano O servidor tem um passe Entendeu Que se vocês falarem aí A gente pode ter o premium Eu posso pegar o premium Por enquanto a gente acaba Tendo o battle press Entendeu Porque quando a gente atinge O nível 1 A gente vai começar a desbloquear A nossa aqui Porque tem o passe de graça E tem o passe premium Então dá pra gente ver O que vai acontecer Se vocês quiserem A gente pode fazer A forma barata A gente pode tentar Também ganhar uma vantagem Mas por enquanto Não temos Deixa eu ver o meu Meu perfil Eu acho que é barra perfil Isso, ó Informações Nossa vila Elemento 14 Tá, a gente tem Elemento 14 Ok Então aqui a gente vai Ter nossas informações Do que a gente tem E o que a gente pode fazer E a gente Deixa eu ver aqui Barra clã Skill Isso, gente Deixa eu ver Meu clã otirra Conseguimos o clã otirra Ok Nível da skill Tá 0 E chaco acumulado 0 Gente, ó A gente precisa de 50 Pra gente conseguir Evoluir A nossa skill Eu acho que o nível Máximo da nossa skill É nível 3 Então a gente tem Que fazer muita missão E é muito difícil Conseguir o nível 3 Entendeu? Então, mas a gente Vai lutar Eu vou conseguir Esse 50 aqui Que eu não tenho Claramente Eu não tenho 5 de chakra acumulado Pra gente conseguir Fazer isso Mas a gente vai Gente Eu digo pra você Que eu poderia terminar aqui Mas eu quero continuar Porque tá muito legal Tá Começa a saga clássica Aqui Aqui depois de virar Genin Então a gente tem que virar Genin mesmo Vamos virar Genin Pra gente conseguir É Conseguir Iniciar A saga clássica Tá, gente Estamos dentro da academia Treinamento veterano Ok Olá Gui Olá Olá jovem Ok Eu acho que aqui Eu acho que aqui embaixo É treinamento veterano Ah, achamos Deixa eu te falar Com o vídeo de primeiro Primeiro eu começo Com o exame genin Ah, tá Então eu primeiro ele Olá jovem ninja Bem-vindo à sala de prova Meu nome é Iruca É Iruca O Mino E hoje você enfrentará 3 desafios pra vovar Que está pronto Pra se tornar no genin Cada desafio Testará Um aspecto diferente Da sua habilidade De conhecimento O que eu preciso fazer Iruca Sei Ah, primeiro você deve Provar seu conhecimento Sobre o mundo ninja Ferrou Que eu estou enferrujado Tá Vá até a sala de aula Ao lado E responda corretamente As perguntas do instrutor Vixe Kaká Ok Nossa, que irado Cara A gente vai ter uma sala de aula Aprender tudo Ok Vamos aqui Exame genin Vamos começar Com o teste de conhecimento ninja Aqui está a sua primeira pergunta Qual é o nome Do país Onde A Vila da Folha Está localizada País do Fogo País da Água País do Vento País da Terra Rapaz do Renato Se eu não me engano É letra C Letra C País do Vento Eu errei Não é do vento não É a Vila da Folha Fica no vento C Ah, aqui Ué, se Eu errei Deixa eu testar Era Pai do Fogo Gente, Jesus Cristo Gente, disfarça Não Foi Eu estava testando vocês Se vocês sabiam Tá Gente Correto Vamos para a primeira pergunta Quem foi o primeiro Hokage Da Vila da Folha Ah Esse é fácil Foi a Tsunade Mentira, gente Ah Hashinama Né Hashinama Ok Ok Fiquem com um pouco de medo De dar o errado E passar um gaffe desse Mas tá tudo bem Qual é a técnica caracterizada Do clão Tinha? Gente Com certeza o Renegã Também é Não, Renegã Sharingã Muito bom Qual é o nome do líder Da organização criminosa Akatsuki? É o Kisami Ou o Pai Não, Kisami não Tem Tem Ufa, 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 ufa Ih, Jota Enferrujada Falei Mas tô acertando Eu ia só primeiro lá Mas se disfarça Que era mais difícil Ah Qual é a transformação De chakra Que o Naruto Tsubaki Frequentemente utiliza? Qual é a transformação De chakra O modo sábio Ele utiliza O modo biju Ele usa muito O modo chakra Da Kurama Também O modo rikudô Ah Modo de lembração De energia Mas aí ferrou Qual é a transformação De chakra Que o Naruto Tsubaki Frequentemente Gente, pra mim Era multicolonizar sombras Porque era o que mais Que ele usava Tá Ele usou muito Usou muito Gente, o rikudô não, né Ah O modo de lembração Shagatakurama É Mas é o modo De novo Não Não Ai, calma Ok Ok Ah Erre de novo Jesus Gente, gente Gente Vocês devem estar me matando Porque vocês sabem a resposta, né Mas é isso, gente Depois vocês se vê Chaca natural, gente Pelo amor de Deus Eu falei pra vocês Tá Ah Muito bem Você completou o teste de conhecimento, ninja Gente, passei de primeira Passei de primeira E todo mundo sabe Muito bem Você passou do teste de conhecimento Você mostrou que possui Um vasto conhecimento sobre o ninja Pois é Tá vendo Continue assim Nem estudei, hein Vai para o próximo desafio Vai para o próximo Vem, TP Você quer TP? Vem, TP Vem, TP Aqui dá pra resgatar tudo? Clica aqui pra trocar todas as suas órbitas de inventário Pois é, muito obrigado 2600 de TP A gente já dá aquela lopadinha aqui, né A gente dá aquela lopadinha aqui, ó Com o meu TPzinho que eu tenho Destreza A gente coloca Gente, mas por que que guia? Por que sua 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 força Sempre fica melhor Espada de trem Ok Ah Sala de treinamento Acho que é aqui que a gente continua Ok Deixa eu falar com o instrutor Você parece ser bem forte e promissor Vamos ver do que você é capaz Derrote alguns bonecos de madeira Ok Vamos terminar Eita Não sou tão forte assim não Tô com chacra de vá Ah, tá fácil Tá fácil Uh, eles dão TP, gente Eles dão TP Nem precisa tirar o macho de ringa Ah, esse aqui é ele treinando Que legal, cara Que legal Demora voltar? Eu acho que sim Demora um pouquinho pra você não ficar também, né O pano, um milhão Ok, eu acho que eu tenho Eu tenho quantos? Será que tem aqui na testa? Deixa eu ver A batalha do destino não O nosso carado Então a gente tem isso aqui Dá pra resolver Temos aí O ultimate São dez Ok Eu vou roubar de você Vou roubar de você Peguei Peguei Vou roubar dele também Roubar de novo Roubei Não, não Roubar desse aqui Peguei Não, não Eu quero fazer mais Não, vou roubar Rouba, rouba, rouba Calma, minha vida Tá de boa Desculpa Desculpa TP Tá, vai ficar muito forte isso aqui Vem cá Você 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 Um Falta água Isso foi Pronto, pronto Não vou te atrapalhar mais Pode ficar Pode fazer Ah, excelente trabalho Você demonstrou as habilidades incríveis Com o roubar de sua jornada Para se tornar um guinim Está progredindo bem Agora prepare-se para a próxima etapa Que precisará ficar Treinar e ficar mais forte Quando estiver preparado Fale com o Iruka sensei na entrada Gente, será que eu tento Eu me preparo mais tempo? Que agora eu fiquei assim Agora eu fiquei Agora eu fiquei meio cabelhado A gente tem 24 mil aqui Não, vambora Mind Nem usei mocharingã ainda Nem liberei mocharingã Aí, ó Vambora Se você tem novo dia de coisa Eu comer aqui Para eu ganhar uma vidinha Eu estou pronto Ei, aqui o quê? Já quero me tornar um guinim logo Ah, você chegou Preciso de ajuda urgente O que aconteceu, Iruka sensei? Você precisa estar ocupado Uma das crianças da academia A irmã do Iruka Acho que aquele ali Desapareceu Enquanto colhia ervas medicinais Na floresta da perdição Ela não voltou Temos que passar com ele Isso é grave Você tem alguma ideia De onde ela pode estar? A última vez que viram Ela estava indo para Parte nordeste da floresta Vixe, cacá Que eu sou péssimo de direção Mas, antes de ir Você deve falar com o... Ok Que ele puder informações adicionais Ok, entendi Vou falar com ele bem tratamente Obrigado Confio em você Ferrou Ferrou Por favor Preciso da sua ajuda Ebernatamente O que aconteceu? Ah, foi terrível Minha irmã desapareceu Na floresta da perdição Ela foi lá para conhecer Ervas medicinais Mas não voltou Estou preocupado De algo terrível Posso ter acontecido Onde exatamente? Ela costumava ir Na parte nordeste Não adiantou muito Para mim não Por favor Você pode procurá-la Ah, ok Ok, nem encontrar ela Fica o possível Para trazer ela de volta Em segurança Ô, gente Onde é o nordeste Da floresta da perdição Que eu sou péssimo De direção Onde que é essa floresta? É lá na porta da vila? Para a direita? Será? Floresta da perdição Ok Ok Foi me dada a missão Ela está aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver se ela está aqui Exame genin Resgate Ai, gente Ferrou Tá O que é isso? Ai, tem como adquirir a pare Para fazer a missão Sabe, eu não faço pare com vocês Vocês podem jogar, gente Ó, esse aqui é o primeiro episódio Tem muita história ainda A gente Vocês vão acompanhar Minha jornada Me tornando Um dos maiores ninjas Desse servidor aqui Entendeu? Então, ó Vamos lá Gente, a floresta da perdição Eu vou chutar Porque eu não sei Isso que é interessante Porque a gente vai ter que procurar É lá na porta da vila Eu vou para o nordeste Gente, antes de a gente encontrar A Yumi Vamos fazer o seguinte A gente está aqui, ó Na loja Eu quero saber Vocês viram? A loja ela troca de 2 em 2 horas E pode vir do tier Qual tier? Tá tier 8, cara Tá tier 8 Traje de guerra Ó, tier 7 Tier 8 Tá vendo? Pode ir de 2 em 2 horas Troca E pode vir de 1 a 10 aqui Entendeu? Ai, que me dinheiro Eu tiver um dinheirinho Para comprar isso aqui, tá? Ó, esse aqui é o mais baratinho Ó, a roupa do Naruto E tals Tá? E as espadas Deixa eu ver Tier 8 Tier 8 Cara, tá muito bom Essa espadinha daqui Pera aí que eu não tenho dinheiro Porque senão eu ia ficar pelão, hein? Quem sabe eu não tenho Vocês comentam aí Eu posso comprar alguma coisa ou não? Posso comprar alguma coisa ou não? Esse aqui não está sendo pay to win Não está sendo pay to win Tá, vamos atrás daí o minha agora Vamos atrás dessa floresta Porque eu não faço a mínima ideia de ser Ô, gente, eu sou uma mula É só eu colocar aqui, ó Eu vou abrir as abinhas de objetivos Eu vim aqui, os amiguininhos E aí eu vou colocar aqui, ó Texto É porque estava mais invisívelzinho E tem a coordenada Menos 4, 4, 1 Menos 2, 2, 3, 3 É pra essa coordenada mesmo que nós vai Ok Menos 4, 4, 1, 2, 3, 3 Vamos encontrar ela Porque dá bem que está coordenada Eu vou deixar mais fácil ainda Ok Estamos chegando Estamos chegando Então eu estou olhando as coordenadas ali Que tem na própria abinha Então isso é legal Se for lá dentro Eu vou ficar muito triste E eu estou achando que vai dar lá dentro, hein Não creio Não creio E não vai dar pra pular essas árvores, vai Calma Aqui? Ah não, é aqui fora mesmo Fora essa da perdição Opa Entramos Ela está ali Tá, ok Entramos Ninja do som Tá, deixa eu falar com ela Socorro, socorro Então a gente vai ter que enfrentar aquele A gente vai ter que enfrentar o bichão aqui A gente vai ter que enfrentar o bichão aqui Eita, virou 3 Eita, ferrou Calma 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 Vamos derrotar Toma Boa Derrotei 1 Derrotei 1 Calma, estou dando bastante dano Estou dando bastante dano Calma Minha vida Minha vida Calma Não posso deixar ele encostar Não, 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 não Voltou Voltou Nossa, virou mais Caraca É muito difícil É muito difícil Tá, eu vou umpar mais Pra conseguir fazer isso Tamo de volta Gente, ó Eu matei Eu matei Dois clones Agora eu precisava Eliminar o ninja do som Eu acho que esse menino Eliminou ele Tem que esperar ele voltar É, eu acho que Ele conseguiu Eliminar Aqui, voltou Vamos 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 Me ajuda aí Bom quem está aqui Vamos Vamos Já foi o clone Vamos Vamos Ninja do som Deve ser esse pilantra aqui, ó Eu certeza Calma 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 O ônibus foi eliminado também Vocês veem que não é difícil É difícil, gente Ai, ferrou Calma Ele se recupera muito a vida Eu estou sem Eu estou sem estamina Calma Eu estou sem estamina, cara Sujou Calma Mano Mano, pior que você recupera muito rápido É impossível É impossível É muito difícil Mano Qual que é o ninja do som? Clone, clone Cara, eu precisava acabar com esses clones primeiro Calma Calma, boa Não está me acertando Está muito difícil Calma, não estou mais acertando Me acertaram lá Ai Ok, tem estamina Só que eu não posso tomar um hit Eu não posso tomar um hit Errou 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 Caraca, eu tenho um clone Ufa Gente, mas eu não tenho comida para ele na minha vida Tá Calma Estão os dois juntos Calma Toma Eu vou morrer Eu vou morrer Vou recuperar muita vida Calma Não Cara, é muito difícil, velho É muito difícil Não Alguém me ajudar Tá, vocês viram que foi praticamente coisa Gente, ó Tem barra Kit Comida Eu tinha Eu poderia ter usado isso aqui há muito tempo, cara Cura 20 mil Gente, né Já era para esse palhaço Já era para você, irmão Pó vim Pó vim agora Vem, então Vem, então Eu vou matar os clones primeiro, ó Leva os clones Leva os clones Leva os clones Gente, eu preciso de um de mais para eu pegar meu xeringan, velho Calma Clone Pilantra Ok Boa Boa Foi um clone Foi um clone Vindou do som Calma, outro clone Outro clone, outro clone para você combater a tua Boa, outro clone Eita, mas ele foi mais clone Pilantra 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 Calma É você que eu quero É você que eu quero É você que eu quero Calma Regenera 20 maçã dourada Preciso comer a maçã dourada Boa Ah, é só clicar uma vez Boa Se ferrou Se ferrou Se ferrou Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Boa Eu vou deixar um clone só Porque Aí, ó Boa Ninja do som? Ninja do som Eita Calma Foi Comi Toma 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 Calma Vou acabar com ele Calma com ele Calma com ele Não Minha vida Calma Boa Comi Mano É muito difícil, velho É muito difícil, cara Toma 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 Calma Acorda de novo Acorda de novo É muito difícil Calma É o clone Cadê o ninja do som? Para de te esconder Os seus cloninhos Seu redonento Boa Voltou o clone Calma É esse aqui É esse aqui Foca nesse Foca nesse Ah, eu tô sem Eu tô sem estamina Mano, é impossível É muito difícil Caraca Eu não tenho Eu não tenho Habilidade suficiente Pra derrotar esses caras Aqui Esse aqui Foco nesse Foco nesse Boa Nossa Mano, foi difícil Você encontrou a Yumi Na floresta Pra edição E salvou o ninja do sol Sua coragem Evidade, foram Uff Gente, foi complicadi Opa 70 mil Ela vai me agradecer Obrigado por me salvar Desse malvadão Você está bem? Estou sim Por favor, me leve de volta Ok, vamos embora Gente, ganhei mais de novo Caraca Oh Sério mesmo Foi complicadíssimo Agora eu tenho 50 demais Aqui, ó Então a gente já consegue liberar o Sharingan Aqui, ó Deixa ele level 2 Mano Nossa senhora Foi complicado Bem-vindo de volta Hoje você completou as missões com sucesso Onde ele mostrou conhecimento A habilidade e coragem Pois é Foi complicado, viu Você provou o que tem O que é necessário Pra assinar o Sharingan Agora só resta o último desafio Me enfrentar Tarde de brincadeira Tarde de brincadeira Estou preparado, sensei Muito bem Esta batalha não será fácil Mas estou confiante Que você enfrentar Enfrente-me com tudo Que aprendeu até agora Ferro Eu vou dar o meu melhor Mas primeiro Eu vou gastar os meus 40 mil de TP Que eu tenho aqui Ok Está tudo pado E é a primeira vez que eu vou usar Meu Sharingan Já é a primeira vez que eu vou usar Meu Sharingan agora Estamos preparados? Vou tirar o Sharingan Calma aí Sharingan Vambora 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 Eita Ele é ótimo, legal Ele estava aqui de clone Vambora Vambora Eu não sei quanto de vida ele tem Toma Pilantra Mano, ele está fazendo Ele está fazendo Substituição Para de usar substituição Pilantra Calma Toma cuidado Toma cuidado Tem que dar cuidado com a minha vida Ok, minha vida acabando Calma Comer Comi maçã Vambem Mano, ele recupera muito rápido Você não pode tomar muito cuidado Calma, eu estou com o Sharingan Vambora 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 A gente vai acabar com ele Eu não tenho a espadinha Mais de treino Tá, minha vida tem que ficar de olho Para de usar substituição Eu sou covarde Calma, comi maçã Vamos Vamos Vim Deixa eu usar o R Vou usar o R Vou ficar mais rápido Meu chakra está indo para o Beleléu Tá, minha vida está ali Ok Ok Substituição de novo Ok Come maçã Não posso morrer Vamos 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 Ok Vai A gente vai conseguir Que difícil, cara Se aquele foi difícil Esse aqui Eu estou levando uma surra Calma Maçã Quase morri Ok Toma cuidado Calma, calma Calma, calma não Não calma não Não calma não Boa Iruka sensei reconhece suas habilidades E proclama você Oficialmente preparado para se tornar um genin Sua perseverança e dedicação não passará despercebidas E agora você se tornar o completo Conseguimos Deixa eu ver no chat Barra G Oi Gen Não Minha origem ainda Calma Eu tenho que colocar Vou tirar meu Sharingan Deixa eu tirar meu Sharingan Deixa eu ver Ai, a gente ganhou dinheiro Deixa eu ver Impressionante Você conseguiu Sua batalha foi extraordinária E você demonstrou habilidade Obrigado Foi um grande desafio Você mostrou coragem Destreza e uma verdadeira compreensão Significa que Sim Você oficialmente me parece Só um genin Conseguimos Mano, vai ser muito difícil Tenho certeza que você começará Grandes feitos Lembrando que o ninja Não é apenas Sobre forçar Mas também Sobre proteger Aqueles que são importantes Para você e para a vila É entendido Obrigado por tudo Agora vai Celebre sua conquista Nós somos um genin Nós somos um genin Nós somos um genin Tá Quanto de TP eu ganhei? Calma Eu ganhei TP? Não ganhei TP? Tá Ok Temos bastante comida Temos bastante maçã Ganhei esse pão Não negue o pão Ganhamos uma kunazinha Deixa eu ver como nós estamos Olha a roupinha nova Meu cabelo tampando A minha bandana E gente Agora sim Agora sim A gente está pronto Para começar a saga clássica E olha como foi complicado Para a gente se tornar genin E imaginar tudo Que a gente tem que percorrer Nesse servidor aqui Gente Mas olha só Isso aqui vai ser uma possível série Então vai gente Querem que eu continue? Deixa o like aqui embaixo E fala Gui Continua Se vocês quiserem jogar comigo No servidor Se essa série continuar Eu estarei aqui no servidor jogando Então eu estarei fazendo a série Então se você entrar aqui Você pode até me encontrar online E participar De um episódio Então vai Tem para PC Tem para celular Tem para pirata Tem para original Então está aí embaixo Ok E jogue Isso vai ser incrível Gente Eu estou empolgado Eu estou empolgado Gente Eu tenho esse dinheirinho aqui E a gente pode ficar de olho Lá naquela loja No barra mercado Para a gente ver se a gente consegue comprar Alguma coisa de tier lá Que vai ser o máximo Vai ser incrível Essa jornada ninja Se vocês seerem também Posso chamar os meus amigos Para entrar nessa grande jornada Gente Vamos que vamos Que eu vou me tornar Um dos maiores ninjas Desse servidor Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma